Tô aqui pra falar pra vocês sobre uma questão do Enem. Quem fez o Enem em 2021 viu que tem várias questões bacanas. Eu escolhi pra trabalhar com você aqui a questão que fala de uma letra de música que gerou uma certa polêmica nas redes sociais. Olha só o que diz a questão. Vocês que fazem parte desta massa, que passa nos projetos do futuro, é duro ter que caminhar e dar muito mais que receber. Escuta só o refrão. Vida de gado, povo marcado e, povo feliz. O enunciado da questão, letra importante, hein? Qual comportamento coletivo é criticado no trecho nesta canção lançada em 1979? Meus queridos, o comportamento coletivo criticado ali, tanto no contexto daquela época quanto hoje, é a passividade social. As pessoas não participarem da política, não quererem abordar certos temas, e isso fez com que a questão gerasse uma certa polêmica. Mas você que fez o Enem deve ter acertado ela facilmente, certo? Um grande abraço e até a próxima.